Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a receita de hoje é costela feita na panela de pressão uma receita simples fácil mas muito saborosa vamos lá então então eu tenho aqui um quilo e 700 de costela e para temperar eu vou usar dois dentes de alho picado sal colorau pimenta pimenta calabresa chimichurri e o suco de um limão bom então vamos temperar essa carne vou colocar o suco do limão o alho e o sal meia colher de sal uma colher de colorau uma colher de chimichurri um pouco de pimenta calabresa e a pimenta do reino e agora usando as mãos a gente vai misturar tudo e depois que eu temperei a carne eu venho aqui agora com a panela de pressão vou ligar o fogo e não vou colocar nenhum tipo de óleo vou colocar a carne diretamente na panela sem óleo e então eu vou deixar essa carne aqui agora eu ainda não vou colocar a pressão primeiro eu vou dar uma selada nela né eu vou fritar ela um pouco no próprio óleo de 15 a 20 minutos mais ou menos tá bom daí a gente vai virando misturando ela pessoal depois que eu selar e fritar a carne eu vou acrescentar um pimentão uma cebola um tomate duas pimentas de cheiro tudo cortado em rodelas e para finalizar só para quando eu tirar a pressão da carne que eu vou colocar o cheiro verde depois de 20 minutos eu vou colocar agora o tomate pimentão e a cebola e também a pimenta de cheiro vou misturar vou colocar também 200 ml de água e agora eu vou colocar a pressão a panela começou a pegar pressão agora a gente baixa o fogo deixa em fogo médio e conta 30 minutos depois de 30 minutos a gente desliga o fogo e espera sair toda a pressão para depois abrir a panela pessoal, olha, saiu toda a pressão agora vamos ver como ficou essa carne olha agora eu vou colocar o cheiro verde por cima agora eu vou experimentar essa delícia olha, gente um arroz bem branquinho fica incrível delicioso muito bom e essa foi a receita de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreve no canal deixa like comenta e compartilha gente, a receita de hoje foi muito simples muito fácil de fazer não tem complicação nenhuma é tudo ali feito na panela de pressão e fica realmente uma carne saborosa macia fica muito bom façam aí depois me contem aqui nos comentários o resultado e por hoje é só muito obrigada a todos por assistirem esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo e até o próximo